Olá a todos do canal Notícias de Fofocas, vídeo do Powercampo 2022. Antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e ativem o sininho das notificações. Eni Duarte, esposa de Pelanza, acabou falando demais no Powercampo Brasil. A influenciadora criticou a plataforma de stream da emissora em que foi contratada, o Play Plus. O concorrente da Globo possui em seu catálogo novelas, reality shows, jornalismo, podcasts e séries. Para competir com a Globoplay, investiram no Pay Per View, com apenas uma câmera disponível. Conversando na área externa da mansão, Eni disse o seguinte, Eu simplesmente acho um absurdo, porque o burburinho que dá, a venda de Pay Per View que aumenta, gente, é óbvio que tem que acompanhar a prova e a galera vai querer assistir de noite. Eu confesso que assim, eu nem acompanhava a reality. Não é uma parada que eu curto muito, é pensar pelo lógico do conteúdo. A Adsoneri, Elisa, Pelanza, Rodrigo, Diana, Caroline, Mussunzinho e Michele também presenciaram o momento que Eni fala mal do Play Plus. A influenciadora digital ainda recebe um deboche após pontuar os erros do streaming, sendo chamada de diretora.